Vem, você que tá assistindo esse vídeo aí agora, quer ganhar um novo Estobo Pass do Estobo Guys Deixa o like nesse vídeo aí agora e se inscreva no canal e comenta o seu ideia Rapaziada, já tô aqui no Estobo Guys e hoje, tropa, é dia de fazer compra aqui na loja do Estobo Guys Vamos entrar logo aqui na loja e já vamos comprar as coisas, rapaziada Tem o que é aqui de novo, ó, tem essa roleta nova aqui do Bob Esponja Que é um Bob Esponja de robô, rapaziada, Bob Esponja de boot, beleza, já já vou girar nessa roleta Indo pro canto, topa, tem essa daqui, roleta lendária, vamos ver o que tem de novo Opa, ó, rapaziada, skin do Friperama, já curti, rapaziada Tem essa daqui do Friperama, tem a skin do Dog, tem muita coisa aqui, ó Tem a roleta da segunda-feira, ui, o que é que tem nessa roleta aqui, rapaz, da segunda-feira Ô, rapaziada, tem a skin do erro, véi, gostei, gostei, já quero pegar essa skin do erro E aqui tem a super roleta da sorte, né, rapaziada Vamos começar girando na super roleta da sorte, né, porque, pô, de sorte aqui não tem nada, véi Mas vamos ver se hoje eu vou ganhar coisa boa Será, 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 o pack de gemas é uma skin duplicada, não foi bom, não Como eu não tenho gemas e nem hambúrguer, vamos comprar essa oferta aqui, rapaziada Do Boba Esponja, que vem em 400 hambúrguer Boa, deu bom, rapaziada, comprado com sucesso Agora eu já posso começar girando nessa roleta Mas vamos fazer com esse bug aqui, ó Vai, bota de 10, volta de 10, bota 2 e gira 1 Pronto, pronto, pronto Fique de 90, rapaziada A meta é ganhar aqui 90 90 fazimento, porque aí já vai dar pra completar muito, véi Vamos ver... Ganhei 4 Ó, 4, vai demorar muito, rapaziada Vai demorar muito pra pegar essa skin aqui, bugada aqui do robô, meu, véi Mas eu não vou desistir, não, que ainda tem muita hambúrguer aqui, ó Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos dar 2 giros 2 giros, rapaziada Nossa, será que esses 2 giros vai dar bom, rapaziada? Meu Deus, ó, 4, beleza Não foi muito bom, não Vixe, tem que vir mais Tem que ir de fragmento mais alto, tropa Senão, não vou conseguir completar 5 Vixe, opa aí Agora eu tô com 13, rapaziada Não Não, eu preciso completar Meu Deus Vamos fazer aqui Vai assim, 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 assim Volta E vamos fazer o quê? Vamos dar um giro aqui Nessa roleta Pra tentar bugar Vamos tentar bugar aqui Vamos fazer todo um bug possível Pra ganhar fragmento alto Volta Beleza, voltou Agora é só girar Gira, gira, gira Vem, vem, vem Agora vai vir, rapaziada Vai vir Eu tô sentindo, tropa Olha isso daqui, minha família Opa Ó Ó Ó É É Só tô com 13 fragmentos, rapaziada Falta muito ainda, ó Falta muito fragmento ainda, rapaziada Meu Deus do céu, véi Mas eu não vou desistir, não Pra minha família Tá pensando que eu vou desistir, é, véi? Hã Falta muito aqui, mas eu não vou desistir, não Ó Ó, veio 2 Calma, agora veio 2 Então o que eu vou fazer, rapaziada? O que que eu vou fazer pra tentar ganhar, véi? Ó Será que eu dou um giro aqui nessa roleta, véi? Não sei Vamos Mas vamos girar de novo assim, ó Vai fazer buga, 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 buga E dar outro giro aqui 40 Hamburguizinho Vem, vem girando, vem girando Ó Quando estiver perto de ganhar Eu vou votar Votei Pronto, pronto, pronto Será que vai funcionar? Rapaziada Vamos coletar isso daqui, ó Vamos Vai, vamos fazer isso tudo, ó Boa Mais 15 hambúrguer aqui Pronto, 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 pronto Vem, vem, agora vamos dar outro giro Faz assim, 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 assim E vem E vem, rapaziada Agora eu vou vir Eu tô sentindo, rapaziada Respeita Respeita Que agora eu ganhei já, véi Agora eu já ganhei Quer ver? Quer ver? Ó Passou de 90 Ficou perto, véi Então quer dizer que eu tô perto Tô perto, tô perto Não vou desistir, não Assim, assim, assim E vai Outro girozinho Outro girozinho Vem, vem, vem Vem, vem Por favor, escopelli Me dá por favor, escopelli Meu Deus do céu, escopelli Opa Opa De 3 3 aqui, rapaziada Não Não, véi Vamos mudar a skin Que eu tô usando aqui Vamos botar aqui skin Vamos botar a skin do Mr. Beast de ouro Que essa skin aqui Sempre me traz sorte Vamos mudar aqui, ó 2 giro 2 giro 2 giro 2 giro 2 giro Vem, vem, vem Meu Deus Opa 4 Beleza, ignora Vai, última chance, tropa Última chance aqui Opa Bora, bora Rapaziada Iniciei aqui um eventozinho Pra nós ganhar mais hambúrguer, né Aqui é o evento do Bob Esponja Rapaz Já joguei nesse evento aqui Mas vamos jogar de novo Porque isso aqui Dá pra ganhar hambúrguer Vem aqui Opa 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 Minha família Calma, calma Reczinho Você consegue, meu mano Oh, vem por aqui Boa Deu bom Opa Opa Vai Opa Boa Vai rapaziada Aqui Agora aqui Tem que prestar atenção, viu Se vacilar Passa direto Opa 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 Aqui Opa O cara Pegou minha bola Opa Opa Boa 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 Ah, você caiu já em cima Boa Estou muito perto Estou chegando no silica escudo Estou chegando aqui no silica escudo Opa Opa Cheguei Bomba Round 2 Que vence ao melhor Uxi Cheguei nessa parte aqui não Fazer o que? Posso tocar a espátula aqui na mão? Ah, tem que eliminar Beleza Eliminar Boa Ah, não Eu virei Rapaz Eu virei um Por aqui Pega ele Boa Ah, isso Ó, tem mais ali Do lado de cá Do lado de cá Ah Perdi Quantos ETs Nossa Iniciei aqui um torneio de tropa Pra não perder o costume E tentar ganhar também, né Véi Ó Por aqui, ó Opa 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 Bora rapaziada Tentar ganhar nesse mapa aqui, ó Do Bambi Esponja Vai Vai, vai Vamos entrar aqui Já vamos começar aqui pulando, ó Opa Pula aqui, ó Opa 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 Ah, não Opa Vai, vai, vai Boa 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 Boa, Rex Tá aí no pan Tá aí no pan, Rex Ah, meu Deus Agora tem que se concentrar, vô, rapaziada Se não Passar direto, vô Não, eu esqueci que aqui não pode pular, véi Opa Oxi Oxi Oxi, rapaziada Isso Ah, não Ai, não, tropa Voltei é daqui Nossa Calma Vamos por aqui Beleza Por aqui Ah De novo não Ah Consegui Salvou, tropa Problema não Consegui salvar aqui Boa Boa Nossa Calma Calma Por aqui É isso, rapaziada Consegui Família Olha Nossa O mapa da live agora Calma Agora só passa oito Tô indo com o bonde aqui Boa Boa Não Tô tentando imitar a tropinha aqui, ó Eu não sei fazer Opa Opa, consegui agora Consegui Não Boa Ah Fih, rapaziada Pouco Opa 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 Ah Ah Não Vou perder Ah Perdi Rapaziada Iniciei uma partida aqui no evento Pra ver se nós Conseguimos pegar mais hambúrguer Opa Nossa Vai 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 Opa E aqui, ó Opa Mas esse mapa é difícil, viu rapaziada Esse aqui é difícil Ah É fácil, Rex Ah Pra você, velho Porque pra mim aqui Tem que Concentrar muito aqui Pra ganhar Opa Ah Vai explodir logo daqui Comigo Opa Consegui votar Opa 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 Hai hai Opa Boa 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 Agora só não posso errar aqui Senão vai dar ruim Se eu não posso Ai Boa rapaziada Rapaziadinha Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal E falou Valeu Fui Outro